Olá, nós vamos nesta aula definir o conceito de corrente elétrica. Aqui nós temos um fio condutor, onde você tem N elétrons desordenados. Para que esses elétrons fiquem ordenados, é necessário um gerador, ou seja, uma pilha, por exemplo. Esse gerador vai fazer com que os elétrons desse fio fiquem ordenados, se movimentando em um único sentido, que tem como sentido convencional o sentido do polo positivo para o polo negativo. Então ele vai fazendo esse movimento. Através de uma secção aqui do fio, nós podemos verificar a contagem da quantidade de carga elétrica que está passando por esse fio, através do produto do número de elétrons pela carga elementar, a carga do elétron. Então esse ΔQ, ele representa isso, o número de elétrons vezes a carga elementar, é a quantidade de carga elétrica. O valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí, com isso, nós podemos definir a corrente elétrica como sendo a variação da quantidade de carga pela unidade de tempo, ou seja, por um intervalo de tempo. Vai passando uma certa quantidade de carga aqui, e você vai medindo através da quantidade de tempo que demorar a passar essa quantidade de carga, e aí você define o I como sendo ΔQ sobre ΔT, ou seja, é a variação da quantidade de carga no tempo. A unidade do I é o ampere, porque a carga é o colombe e o ΔT, que é o tempo, em segundos. Então o colombe por segundo vai dar unidade em ampere.